O ambiente familiar, a casa da criança, é o primeiro ambiente que ela vai começar a desenvolver esse lado da socialização dela e a coletividade também. Em casa, a criança pode aprender através do quê? Do modelo. Por exemplo, vai fazer um churrasco. Se a criança é muito pequena, talvez ela não vá fazer nada, mas o próprio exemplo de observar já vai ser muito importante para essa criança. Como o pai fala com a mãe, como a mãe fala com o pai, como que pede favor, como que recusa um favor, olha, agora eu não posso. Então, tudo isso, as crianças são como uma esponjinha. Elas vão estar absorvendo o modelo de vocês, pais. É muito importante o nosso comportamento colaborativo também para que a criança seja uma criança que consiga cooperar.